Oração que traz a esperança e a iluminação. Venho através desta oração primeiramente agradecer por todas as bênçãos que recebo diariamente. Agradeço pela vida, pelo amor e pela oportunidade de aprender e evoluir a cada dia. Peço que me dê forças para enfrentar os desafios que surgirem em meu caminho e que me ajude a enxergar as lições ocultas nas dificuldades. Que a Tua luz divina ilumine o meu caminho e me guie na direção certa. Que agora eu possa encontrar esperança nos momentos de desespero. Que a Tua presença me traga agora paz e tranquilidade. Que a fé acesa em meu coração me dê forças agora para superar qualquer obstáculo. E que a confiança em Ti me faça seguir em frente mesmo quando tudo parecer perdido. Que eu possa inspirar e emocionar aqueles que estão ao meu redor. Mostrando-lhes que a vida é cheia de possibilidades. E que o amor é a força mais poderosa do universo. Que a minha motivação e determinação contagiem a todos que cruzarem o meu caminho. Mostrando-lhes que é possível realizar os sonhos mais impossíveis. Senhor, que a Tua presença me encha de coragem para agir. E que eu possa fazer a diferença na vida daqueles que estão ao meu redor. Que a Tua sabedoria me guie agora em minhas escolhas. E que eu saiba sempre ouvir a voz da intuição. Que o Senhor sussurra suavemente em meus ouvidos. Com todo o meu coração eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Confiando que tudo acontece para o meu bem e para o bem de todos. Que a Tua luz brilhe em mim agora e ao meu redor. Para que eu possa ser um canal de amor e paz aonde quer que eu esteja. Agora e sempre está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim é. Amém.